Salve, salve galera! Estamos aqui com mais um vídeo. Só lembrando aí, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like ainda maroto pra nós. Vamos aí, mais uma noite de São João. E aí, Cachorro, dá um salve, meu primo! Estamos juntos, moleque! Não deixe de deixar o like! Deixa o ladrão! Filma aí, eu aqui, deixa eu começar o meu vídeo aí. Não, começa aí. Não, quem começar, Cachorro? A gente tem que filmar aqui. Estamos chegando aqui na área onde está rolando São João. E São Luiz. Manda um salve, manda um salve, dá um salve! Manda um salve, deixa o ladrãozinho. Que vixão! O policiamento aqui, ó! Protegendo nós! Já estamos no começo aqui, mas daqui a pouco vai ficar chave no bagulho! Ninguém ainda aí, eu falei, não, é agora! E aí, professor! Tudo bom? Tudo bom, e você? Estou melhor agora com sua presença! E aí, Leopoldo, dá um salve aí, boy! Tchau, moleque! Olha o que eu encontrei aqui, ele não está bebendo! Olha ele aí, ó! Já vai chegar ainda, já vai chegar a banda ainda, e estamos juntos! Que essa Dini chegando na área, vai pro YouTube! Luiz Carlos chegando aqui com nós, estamos só esperando a apresentação. Dá um salve aí, boleiro! Tamo junto! O que é essa câmera aí? Todo mundo não aguarda aqui, cachorro! Não, de gordo! Meu parceiro Leonardo, dá um salve aí, bolinha! Tamo junto! E aí, Lucas Boleray? Sempre, camisa 10 e tamarela! Tamo junto, moleque! E quem era o 10 era mais quinto! Agora sim, papai! Tamo junto! E aí, Dorme, man! E aí, Dorme, man! E aí, Dorme, man! E aí, negue, me dá um salve aí, meu primo! Tá filmando, tá gravando aí! É nóis! Tamo junto, moleque! E aí, Dorme! E aí, Dorme! E aí, meu primo! Dá um salve aí! E aí, moleque! E aí, moleque! Ó, o Jafi aí, ó, o Jafi! E feijou! De lei, sempre tem um banheiro público! Tô chegando aqui, cachorro! Muleque, tá fedendo pra caralho, moleque! Mas eu vou me já se ver, o cachorro! Que nação é cachorro, cachorro! A soja porque câmera não tem cheiro, mas tá fedendo! E aí, Dorme, tá fedendo! Bora, minha cunhada! Bora, minha cunhada! Ei, moleque! Ei, moleque! Ei, moleque! Ei, moleque! E aí, moleque! Tchau, tchau. Tchau.